Agora eu estou dentro do antigo semiaberto pra trazer informações, Fernanda, sobre como vai funcionar agora, como fica o sistema, já que esse local então está desativado. E quem vai contar pra gente os detalhes é o Josimar Pires, diretor-geral da Polícia Penal de Goiás. Josimar, aqui antes ficava o semiaberto, né? Pra onde foram esses presos? Bom dia, seja bem-vindo ao Manhã Bandeirante. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Bom, a partir de um TAC firmado entre a Polícia Penal do Estado de Goiás e o Ministério Público, nós estamos fazendo hoje aqui a desativação do semiaberto. Foi feita uma contrapartida por parte da CODECO pra início das novas obras da construção de 500 novas vagas para o regime semiaberto. Essa estrutura era uma estrutura antiga que não atendia mais os anseios com relação ao sistema penitenciário, o cumprimento de pena do regime semiaberto. E nós estamos hoje com os presos que estavam nesse regime já desde a pandemia, sendo monitorados por tornozeleira eletrônica. Então, os presos de todo o regime semiaberto aqui da capital e Aparecido de Goiânia, são hoje monitorados por tornozeleira eletrônica. São mais de 5 mil presos nesta condição, tanto de aberto, semiaberto e demais presos monitorados pelo sistema penitenciário goiano. E como vocês analisam então esse espaço agora sendo destinado a esse polo empresarial? É um importante passo pra ampliação desse polo empresarial aqui na região de Aparecido de Goiânia, que vai gerar empregos, que vai trazer um benefício social e econômico pro estado de Goiás muito relevante. Então, nós avaliamos com uma possibilidade muito grande de crescimento pra nossa região e o sistema penitenciário atuando aí nessa parceria pro crescimento do nosso estado. Certo, muito obrigado Josimar Pires pela sua participação aqui com a gente. Então, tá aí Fernanda, o que antes ficava ocioso, até porque hoje esses presos, como ele mesmo disse, eles estão sendo monitorados por tornozeleira eletrônica. Era uma estrutura antiga que já também não comportava toda a demanda e aí então agora sendo destinado a esse polo agroindustrial. E daqui a pouquinho o governador Ronaldo Caiado vai chegar aqui, Fernanda? Porque aqui atrás, eu não sei se você observou, tem uma máquina, essa máquina, segundo o que a assessoria do governador me revelou, ele vai pilotar essa máquina e vai derrubar ali a entrada antiga guarita ali do semiaberto, viu? Ô Léo, me esclarece uma dúvida. Ele falou que são cinco mil presos monitorados, né, hoje no estado. A gente tem estrutura pra monitorar todo mundo e esclarecer as pessoas como é que funciona o regime de horários no semiaberto, porque esses presos, eles não estão totalmente livres, eles precisam cumprir horários, precisam trabalhar. Como é que isso é fiscalizado? Como é que isso é acompanhado? Como que funciona essa fiscalização desses presos? Você disse que são aí cinco mil presos, né, mais de cinco mil presos monitorados. Como que funciona? Pra saber o horário, saber a dinâmica, o que ele tá fazendo? Como que é feito esse serviço? Bom, nós temos uma gerência e dentro dessa gerência uma central de monitoramento. Os policiais penais fazem o acompanhamento 24 horas de todas essas pessoas monitoradas. É feito, existe uma central de monitoramento da polícia penal, onde são acompanhados em tempo real todas essas pessoas que estão sendo monitoradas com equipamentos de tornozeleira. É feito mensalmente os relatórios aos juízes da execução, aos juízes que cuidam dos processos desses presos. Então, um mecanismo moderno, atual, que facilita a fiscalização por parte dos órgãos de segurança pública e traz maior segurança à sociedade. Estão aí os índices de segurança pública do Estado, que revelam que esse modelo é eficiente. Ou seja, essa ressocialização, que ao mesmo tempo que ele cumpre pena, ele tá sendo ressocializado ali junto à sociedade. Aqui eles ficavam fechados, trancados aqui dentro. O problema era maior? Sempre prender pessoas gera um problema, né, que é a dificuldade de superlotação. A população carcerária cresce muito em todo o país, então essa criação de novas vagas é sempre uma questão muito importante pro Estado trabalhar e etc. E a tornozeleira eletrônica, o preso custa hoje cerca de R$ 257,00 por equipamento. No regime fechado, recolhido, em intramuros, ele custa cerca de R$ 1.900,00. Então, é um ganho econômico e ao mesmo tempo um ganho de segurança, e como o senhor colocou, uma possibilidade de melhor reintegração social dessas pessoas.